E minhas depilações que duram mais de 15 dias, vocês também? Eu espero que sim, porque eu mesma tô maravilhosa e muito animada pro episódio de hoje. Sim, meus lindos, se o Posso Manda Áudio tá muito especial. E não é só porque a gente vai rir mais uma vez da desgraça alheia dos famosos nos seus encontros flopados. Mas é porque uma das rainhas do Furacão 2000 veio contar sobre uma história de amor que, assim, não deu muito certo. Ai, que emoção. Ela que deseja todas inimigas vida longa pra que elas vejam a cada dia mais nossa vitória. Bateu de... é muito, é irresistível. Ela provou que também é gente como a gente que bate um gilete no box pra também ficar com um boy mediano que se acha. Ah, meu Deus do céu. Por isso, meus amigos e minhas amigas, eu já tô o quê? De... de... Sainha. Pra chamar o áudio de hoje, que é dela, a maravilhosa, a diva que você quer copiar, a cantora Valesca Popozuda. Oi, Doninho. Aqui é a Valesca Popozuda, tenho uma história pra te contar. Posso mandar áudio? Mas eu quero cantando. Socorro, eu quero a história da Valesca. Mama, pega no meu grelho e mama... Podemos? A gente paga direito? Não, eu quero cantar todas. O episódio de hoje é... Posso falar? Não quero te... Amiga, fui pra região dos lagos, né? Com os amigos, pra uma pousada, passaram o fim de semana. Chegando lá, a gente foi jantar. E depois de jantar, a gente chegou pra um barzinho, né? E nisso lá, tomando os drinks, chegou uma outra galera. E conversa vai, conversa vem. E tinha um boy lindo. Mas eu não tava nem aí que o boy tava dando em cima de mim. Sou muito desligada pra isso. Não, peraí. Amiga, você não é desligada. Você é a Valesca popozuda. Eu, nesse exato momento, tô dando em cima de você. Ei, psiu. E você nem tá percebendo. E do nada, depois todo mundo foi embora. E aí meu amigo tá. O boy tá dando em cima de você. Eu falei, que nada. Aí eu falei, amigo, nem tô preparada pra isso. E aí ele disse assim, por que? Eu falei, amigo. Ele falou assim, por que? Tá me estivado? Eu falei, não. Amigo, não me depilei. Aí ele falou, seja por isso. Eu tenho um prestobarba. Eu amo esse amigo que saca um prestobarba. Da onde? Do bolso? Da calça? Da onde a pessoa? Tá com uma lâmina. Eu amo esse tipo de amigo que tem tudo que a gente precisa. Ele tem uma gelete. Ele tem uma lingerie nova pra você usar. Se bobear, minha filha, ele tira o que? Uma barra de polidense da bolsa pra você fazer a sensual pro boy. Pra não perder a oportunidade. Ai, quantos amigos úteis legais, né? Eu falei, não, amigo. Eu não sei o que. Aí ele correu pro quarto dele, pegou. Eu fui pro meu quarto, tomei banho. Aí comecei a depilar, batendo os giletes pra lá, pra cá, na correria. Saí do quarto, né? A galera toda lá de fora pousada, conversando. E eu dela já toda me querendo. E aí, conversa, vai, conversa, vem. O boy falou, ai, tô sem lugar pra dormir, tô abandonada. Eu falei, ah, vamos ficar juntos. Ih, o Alesta só queria pegar o boy. De repente, do nada, começou um trabalho de assistência social, né? Do Minha Casa Minha Vida. Ele entrou e a gente começou a conversar. Conversa, vai, aí ralho rola, pra lá, pra cá. Aí daqui a pouco começou, né? Eu pego pra cá, pá. E aí, vucu, 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 vucu. Daqui a pouco ele vai e fala, posso comer o teu cozinho? Falei, o quê? Como é que é? Mal chegou, já quer sentar na janela. Nem me conquistou, ainda já quer brincar com o meu presentinho, né? Assim, não, meu amor. Ih, ainda tá tão devagar pra isso. Falei, capaz, né? Ah, não chegou nem no nível 5. Você acredita, amiga? Olha, esses boy pensam o quê da vida, hein? Socorro. Socorro! Como já dizia a Catra uma vez, bumbum não se perde, bumbum se conquista. Ah, minha filha, com essa frase maravilhosa. E esse lindo áudio da Valesca falando, Posso comer seu cozinho? Que eu quero que você, ouvinte do Posso Mandar Áudio, reflita. Será mesmo que você tá conseguindo conquistar tudo o que você realmente quer? Será que você tá preparado pra receber tudo o que você realmente pede? Vamos ficar com essa reflexão aí. Tocando o coração de vocês, que pode tá falando de um brioco ou não. Meu Deus, Valesca! Eu amei seu áudio, eu amei sua história. Você é maravilhosa demais. Inclusive, eu queria que a editora do programa fizesse um corte dessa frase maravilhosa da Valesca pra poder usar de toque no meu celular. Meus lindonsos, o episódio de hoje do Posso Mandar Áudio fica por aqui. Espero vocês na semana que vem. No G-Show, Globoplay ou na plataforma de áudio favorita. Um beijo pra vocês. Posso Mandar Áudio é um podcast produzido pela Farra, finalizado pela Mandar e o Áudio, com direção de André Brandt e produção de Rosa Taques, roteiro de Sté Marques e edição de Gabriela Araújo. Eu quero fazer um encerramento com a voz da Valesca. Meus lindonsos, é isso aí. Gostou do episódio de hoje? Ah, meu cu também. Não gostou? Problema de vocês. Beijinho no ombro pro recalque passar longe. Passar longe também do Toba dela. E tá certíssimo, amor. É o presentinho, não é assim, ó. Ei! Hum, não é o homem que escolhe. Vai ser hoje. A gente tem que ter a negociação com o próprio Toba. Ih, minha filha. Ai, meu cachorro até latiu. Eu tô negociando com o meu há 41 anos.